E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês, conversar com vocês sobre uma outra paixão que eu tenho além da motocicleta é o Corinthians? Não, eu gosto do Corinthians, mas não é uma paixão na minha vida, tá ligado? Nós vamos falar sobre tatuagem espero que vocês gostem Antes de mais nada eu tô mostrando aí pra vocês um pouco das minhas tatuagens as tatuagens que eu tenho pelo meu corpo qualquer dia eu falo especificamente sobre cada uma delas, eu posto no Facebook e tudo mais nesse vídeo ia ficar um pouco ia acabar deixando o vídeo um pouco longo mas é isso aí, cara cinco dicas para você fazer essa tatuagem a dica número um que eu dou, eu acho assim, escolha um bom profissional assim como tudo na vida você quer ter um bom mecânico pra sua moto você quer ter um bom médico pra cuidar do seu filho você quer ter tudo do bom tatuagem mais ainda, cara sabe por quê? porque é um negócio que vai ficar no seu corpo marcado pra sempre entendeu? então você tem que escolher um bom tatuador escolher um bom tatuador hoje em dia, graças a Deus, cara a gente tem recursos como o Facebook o Instagram e tal e muitos assim, 90% dos tatuadores que são bons, lógico que querem mostrar o seu trabalho porque sabem que são bons tem os seus trabalhos no Instagram tem uma página do Instagram no qual eles colocam os seus trabalhos tá? então, eu acho que a primeira coisa é essa você procurar um profissional bom entendeu? um cara que manja do que tá fazendo tem muito aventureiro por aí fazendo tatuagem e, cara, não é legal você não vai querer ter no seu corpo um bagulho que, meu seja mal feito ou que seja feito com um equipamento vagabundo com tinta porcaria né? que você pegue uma doença e gangrene o seu braço o seu braço cai e você morra você não quer isso, né? então procure um bom profissional tá? aqui embaixo eu tô deixando os contatos dos meus tatuadores eles nem sabem que eu tô fazendo isso mas eu vou fazer que é o Júnior que fez minha primeira tatuagem que é aquele índio que vocês viram certo? e o Fábio Bolito que foi o que fez todas as outras tatuagens tá? beleza outra coisa é... faça alguma coisa que você tenha certeza que você queira fazer tá? não vem com esse papo também tem muita gente que é ai eu tenho medo de me arrepender depois bichão se você acha que você vai se arrepender nem faz porque você já se arrependeu você nem fez o bagulho e acha que você vai se arrepender então nem faz caralho entendeu? não faz você faz uma coisa que você é... queira fazer então tema número 2 a dica número 2 faça alguma coisa que você queira fazer tá? então eu sei que tem muito dessa onda né? tem a onda do da coroa que todo mundo resolveu fazer coroa tem a... tinha a onda de escrever aqui nessa parte aqui do braço e todo mundo começou a escrever nessa parte do braço eu sei que existem ondas de tatuagem né? assim como é... modas né? se você acha que meu essa moda é um bagulho que você quer ter mesmo faça porque você quer ter mesmo não porque é uma moda pra você se aparecer na balada entendeu? então é... é isso outra coisa que eu acho legal de fazer treta 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 não pode fazer isso né meu deve ter acontecido alguma coisa que eu acabei não pegando mas tretas tretas não é legal flagrar isso aí mas como ficou por isso mesmo eu tô mostrando mas voltando ao vídeo voltando ao tema é... faça alguma coisa que você queira fazer mesmo não por moda e tudo mais tá outra coisa legal é... pra você pensar dica número 3 o local que você quer fazer tá mas aí fica uma dica importante se seu tatuador for bom e o local que você escolher não fica bom pra sua tatuagem ele vai vai te dar um toque vai lá vai lá ele vai te dar um toque e ele vai te falar pô cara esse lugar não é bom pra essa tatuagem que você quer eu mesmo quando eu esse motor que vocês viram que eu tenho no meu braço eu vou pôr ele aí de novo era pra fazer na minha costela só que aí o Fabinho olhou o bolito olhou e falou assim cara não vai ficar bom aí na sua costela isso aí cara tá ligado pela posição da sua costela ou coisa do motor não vai ficar legal o que você acha de fazer no braço pensei e achei que podia ser uma boa uma boa aí fiz no braço então assim pense onde você quer fazer a tatuagem mas escute seu tatuador se o cara falar vai ficar uma merda vai ficar uma merda tá outra coisa além de local é tamanho tá o tamanho da tatuagem cara pelo amor de Deus se seu tatuador falar que a tatuagem está pequena cara sua tatuagem está muito pequena vamos fazer ela maior cara escuta o cara o cara não está falando porque ele vai ganhar mais dinheiro em sessão tá 90% dos caras que são bons não vão querer ganhar em grana em cima de você por quê? porque ele vai fazer a tatuagem hoje e você vai gostar e você vai voltar e você vai ficar a vida inteira fazendo tatuagem com ele o cara que é bom não precisa ganhar uma tatuagem em você ele vai te ganhar a vida inteira entendeu? então cara se ele falar porra a tatuagem está muito pequena está muito grande vamos pôr um pouco de lado escuta o cara o cara ele conhece o design do corpo ele conhece o trabalho da tatuagem e ele vai vai fazer a coisa para ficar mais simétrica possível no seu corpo mais legal entendeu? é isso que vai acontecer então escute seu tatuador com relação a local e com relação a tamanho quarta dica não se preocupe com os outros não se preocupe com preconceito eu vou falar para vocês tem preconceito? tem tem preconceito sim tem bastante preconceito entendeu? inclusive cara as pessoas que são mais a minha sogra mesmo se ela estiver vendo esse vídeo ela pode colocar no comentário a minha sogra tem preconceito de tatuagem entendeu? ela não curte ela acha que não é um negócio legal que eu estou riscando meu corpo e tal ela não entende o jeito que eu gosto mas ela me respeita ela me recebeu entendeu? ela deixou casa com a filha dela então o preconceito vai existir mas vai de você mostrar e ser um cara bacana e vai tirar esse preconceito da cabeça das pessoas pelo seu jeito entendeu? então cara vai ter preconceito? vai ter preconceito sabe? tem gente que tem um monte de tatuagem que é uma pessoa porra, modo bem trabalhadora os caras já olha e já acham que é drogado que é maconheiro entendeu? que a mulher é prostituta porque tem um monte de tatuagem é preconceito cara a gente sabe que acontece isso aí em sociedade e em trabalho também graças a Deus eu tenho uma profissão sou publicitário que assim eu meio que posso entendeu? eu estou permitido então eu posso chegar numa reunião com a camisa dobrada e aí a minha tatuagem vai aparecer mas tudo bem o cara é publicitário e tal então ele pode vamos dizer assim eu tenho essa licença poética mas se amanhã eu resolver ser advogado que não é o caso mas sei lá você é um advogado meu e você quer fazer tatuagem pense um pouco tá ligado? faça num lugar que você consiga esconder quando você for numa audiência alguma coisa que enfim cara que possa te prejudicar não sei se vale a pena te prejudicar na sua vida de trabalho na sua vida profissional por conta de uma tatuagem né? alguma coisa assim então cara o preconceito vai existir fique sabendo disso mas cara saiba que é possível driblar esse preconceito entendeu? com relação a tatuagem a gente sabe que existe mas a gente sabe que dá pra driblar e tudo mais cara e a quinta dica velho e a quinta dica que eu que eu dou é curta o que você fez entendeu? porra que seja um negócio que você olha e te lembre de alguma situação algum momento da sua vida momento bom momento triste muita gente também perde o pai e faz uma homenagem ali pro pai então foi um momento triste mas o bagulho tá marcado pra sempre na sua na sua na sua vida e tudo mais o lixeiro tá entrando na contramão né? que beleza agora vai dar ré pra não fazer merda e isso aí faz parte do trânsito então curta cara curta o que você faz curta o que você fez e seja uma pessoa feliz entendeu? porque você quer porque você acha legal e porque você tá vontade de fazer a coisa beleza? então cara isso são cinco dicas que eu dou para você fazer a sua primeira tatuagem tá bom? espero que tenham gostado das dicas vou ficando por aqui vou abastecer a moto que a gasmina tá acabando pronto dá cinquenta pila agora pra encher o tanque um abraço um beijo e até o próximo vídeo fui bom dia você pode colocar é quanto que tá essa gasolina mesmo? a 3 e 30 põe 40 reais pra mim mas é da comum tá? é é é é Obrigado.